É um XNA diferente para outra plataforma. Então, o que a gente vai entender aqui? Primeiro, um pouquinho do que é XNA, o que é um projeto mono, como a gente trabalha hoje com o SDK do iPhone e um pouquinho do XNA Touch. Também a gente tem bem pouco tempo, mas eu vou tentar me ater mais agora a demonstração do que mais falar, já que você já me ouviu falar bastante antes. Então, aquela mesma lenga do XNA, que é um framework comum, então todo mundo consegue entender o que está falando e etc. A vantagem do XNA para a criação de jogos, para qualquer coisa, é essa. O framework é o mesmo. Do mesmo jeito que o .NET é muito forte para devices positivos, para devices positivos e aplicações, porque o framework é o mesmo, a ideia do XNA é também importá-lo para outras plataformas, mas mantendo o framework. Ou seja, a forma como eu ataco o jogo, a forma como eu resolvo problemas no meu jogo, a forma como eu crio o jogo, é a mesma. Não importa se é um .NET da Microsoft, ou um XNA da Microsoft, ou não. Então, quem aqui já ouviu falar do Mono? Legal. O Mono, para quem já ouviu falar, é a implementação do .NET, que não é da Microsoft, e sim da Novel. O que é que isso quer dizer? A Microsoft não está preocupada com qualquer outra plataforma, além do Windows, obviamente. Então, tem um espaço muito grande aí para empresas que, aproveitando o fato que o .NET é uma plataforma livre e aberta, e implementá-lo para outros ambientes. Por que não? A Novel, como ela percebeu isso mais rapidamente que os outros, ela criou um dos mais bem sucedidos projetos de implementação .NET, não Microsoft, que é o Mono. O Mono roda em um monte de coisa. Tem Mono para Mac, para Linux, para Unix, para PS3, para Wii, para Mac, para iPhone, e assim por diante. Onde os caras puderem colocar um compilador .NET, os caras colocam. Isso é bom para a gente, por quê? Tudo que eu já sei do .NET, do framework .NET, eu posso usá-lo. Tudo que eu sei de Asp.NET, Windows Forms, a Dell.NET é exatamente igual em qualquer uma dessas plataformas. Isso é fantástico, porque, imagina que, se eu tenho um framework que independe de plataforma, e eu tenho um framework específico para jogos, baseado nesse framework, teoricamente, eu tenho uma forma comum de criar um jogo, usando um framework comum, para qualquer plataforma que existe ou que venha a existir no futuro. Isso, para quem trabalha na área de jogos, é uma reedição de custo abissal. Só que o Mono, ele é um produto comercial. O Mono para Linux, ele é gratuito. O que é que isso quer dizer? Você pode baixar para a IP e o que está usando. O Mono para Windows também é gratuito. Mono para Windows, não tem um .NET para Windows? Para que é que eu quero um Mono para Windows? Para você ter uma ideia, o .NET da Microsoft, ele não roda do Windows 98 para trás. Vocês já passaram por isso. O Mono roda em qualquer Windows, exceto o 3.11. Mais alto? Mais alto. Ok? Então, o que é que isso quer dizer? Dependendo de como eu quiser que meu código em .NET seja executado, talvez seja melhor executá-lo sobre o framework da Microsoft, desculpe, sobre o .NET da Microsoft ou sobre o .NET do Novel, dependendo de cada caso. Tem outros .NETs e outras empresas. Tem .NET específico para mainframe, tem .NET para dispositivo embarcado, coisas desse tipo. Mas aqui a gente está focando no .NET, que a gente tem .NET, a gente tem Windows Forms, Aspenet, esse tipo de coisa. Ok? Ah, e quem quiser mais interessado, monoproject.com, também pelo site da Novel, você chega lá. Tem muita coisa legal que eu vou falar um pouquinho aqui nessa palestra. A gente vai estar especificamente falando aqui sempre no Mono Touch. O Mono Touch é a implementação do Mono para o iPhone. E agora para o iPad também. O que é que isso quer dizer? É um Mono, é um .NET que roda dentro do iPhone. Quem nunca trabalhou com... Quem já trabalhou com um iPhone SDK? É uma desgraça. Porque ou você usa as coisas do jeito da Apple, e aí envolve usar Xcode, interface builder, toda aquela parafernália de software estranha, ou você está ferrado. Por que eles fazem isso? Por que é assim? Tem uma série de motivos por que a Apple é fechada por si só. Mas o iPhone, para ele ser o que ele é hoje, eles têm que ter muito controle sobre o que é executado nele. Não é como o Windows, que qualquer desgraça aqui roda aqui. O tipo de mercado dele é esse. É fazer que programadores ao redor do mundo consigam facilmente criar software para ele. E se o software é bom ou não, não sei, mas esse aqui roda. No caso do iPhone, é algo mais complexo. Até o próprio MacOS também. Eles estão muito preocupados em como é que a gente faz as coisas para saber que se o que vai rodar lá não vai melhorar o sistema deles, porque o sistema deles não é tão forte quanto o do Windows, por exemplo. Então, eles estão muito preocupados em que um programador não possa criar um software no iPhone que deixe ele lento, ou que consuma muita memória, ou que não seja responsivo, e assim por diante. Por isso que é tão amarrado as coisas. Não é porque a Apple é má, desse ponto de vista. É porque eles se preocupam muito com a qualidade do que é entregue. Claro que isso torna tudo mais caro. Por isso que para o Mac tudo é mais caro. Para o iPhone tudo é mais caro. Porque tudo é mais complexo. E tem uma série de motivos para não vir a casa agora, mas imaginem esse cenário. Uma dessas complexidades está associada ao que é executado no iPhone. Imaginem que o .NET, a forma como ele é executado, ele se autocompila em tempo de execução para garantir o melhor desempenho naquela máquina. Diferente do Java, que tem a máquina interpretada, o PHP que é interpretado, o .NET é como se ele fosse compilado na hora que você executa ele, e ele é compilado para o dispositivo, o hardware, que você está executando naquele momento. No iPhone isso não é possível porque eles não permitem que você crie, ou você execute código que se automodifica, ou que se carregue dinamicamente. porque isso teoricamente pode tornar o dispositivo mais lento, e essas cargas podem fazer algo ser tão complexo que eu perco a responsividade do dispositivo, e aquilo que é mais legal no iPhone, que é que você aperta as coisas que acontecem, não aconteceria. E aí, se venderia menos iPhone. O pessoal que criou o Monotouch, o pessoal da novel, eles tiveram uma ideia bem interessante que foi copiada depois pelo pessoal da Adobe com o Flash. Eles pegam o código .NET, em vez de criar algo que vai ser compilado de fato no dispositivo-alvo para garantir toda aquela melhor performance, ele é compilado na máquina que eu estou gerando o código. Ou seja, ele gera código nativo naquele momento, e é código nativo normal, ele usa o iPhone SDK do mesmo jeito para gerar o código que vai ser copiado para o iPhone e roda como se fosse um código feito no iPhone SDK do mesmo jeito. Só que ele não roda como .NET, ele roda mais como um programa nativo do iPhone com as vantagens que a gente tem no .NET, coletivo de lixo, e uma série de coisas. Então, ele meio que uniu o melhor dos dois mundos. Eu tenho um computador .NET que em vez de gerar código IL, aquele código intermediário, ele gera código nativo no momento da compilação. De forma que para o iPhone, ele vai saber se foi feito no .NET ou no iPhone SDK. Para ele, é código nativo feito no iPhone SDK. Ponto final. E aí, eu posso vender isso na Apple Store tranquilamente. Ele foi lançado, recentemente, foi lançado em outubro do ano passado. Eu participei do projeto Beta, foi bastante tempo de maturação, mas a versão pública que a gente conhece saiu em outubro de 2009. O próprio monotort por si só já é um grande avanço em termos de criação de software para o iPhone, não somente jogos, mas software para o iPhone. É porque ele permite que eu crie software para o iPhone como eu crio o software para o Windows, por exemplo. Sem nenhum detrimento em relação a usar direto o Objective-C. eu não tenho que aprender uma linguagem específica como o Objective-C, só que eu vou trabalhar com o iPhone. Eu posso dar o meu C Sharp da vida e o código para ser executado é exatamente igual como seria feito com o Objective-C. Monotort é um mundo à parte, a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas aqui eu vou estar mais focado na implementação que eu fiz do XNA em cima do monotort. Para quem nunca trabalhou com o iPhone SDK, a gente está basicamente cercado por quatro elementos principais. A gente tem o Xcode, que é o ambiente de desenvolvimento que a gente cria software para a Apple e aí inclui também o iPhone. A gente tem o interface builder, ele é como se fosse um ambiente à parte do Xcode para criar um conjunto de arquivos que definam a interface gráfica. Isso é compilado junto com o seu código e aí você tem como se comunicar com essa interface que é gerada para essa ferramenta. É como se fosse, falando no mundo da Microsoft, como se fosse o Blende com o Visual Studio. Como se fosse o XAML com o seu código C Sharp. Algo nessa linha. A gente tem todo o conjunto de interface gráfica, então o iPhone SDK ele coloca nesse interface builder a série de elementos que eu posso usar para criar interface para o iPhone. E aí, aquelas caixinhas de enrolagem, botãozinho, aquelas coisas que a gente tem iPhone está acostumado. E tem o Foundation que é o framework de fato quando você trabalha. é lá que vai ter os botões, a API de localização, a API de comunicação com arquivos, gerenciar memória, ou seja, de fato, aquilo que você programa quando está criando código para chamar um web service ou gravar dados no seu aplicativo ou ler o que o usuário está na tela e esse tipo de coisa. Aquelas classes que formam o core do desenvolvimento. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do iPhone SDK, eu acho, você vê, sim, só para a gente ter uma ideia do que é que eu estou falando. para quem trabalha com o Microsoft, para quem trabalha com qualquer coisa exceto o Apple, é uma coisa meio estranha. Não é que seja ruim, só é estranho. Deixa eu procurar onde ele está aqui. O Xcode é uma coisa assim. Cadê o Xcode? Xcode. Eu vou abrir aqui um ver se ele abre. Tá, tá abrindo aqui. Tem um amigo meu que fala que ninguém merece usar o Xcode. Tem outros que dizem o Xcode é a coisa mais linda, mais melhor, já criada pela humanidade para a criação de software. Então, são duas coisas bem extremadas, mas é é algo como ame ou deixe-o. Ou você gosta do Xcode ou você odeia o Xcode. Mas, imagina só, ele é essa coisa aqui. Esse aqui é um exemplo dele. É um código em C, não é objetivo em C. ele mostra bem o jeito da Apple de como criar software. Não vou entrar em detalhes sobre o que é isso aqui, mas esse é o ambiente que a gente usa para trabalhar. Deixa eu abrir aqui o interface builder. O interface builder, você pode, falando 93 da Microsoft, você pode pensar como se fosse o blend, algo desse tipo, só que bem mais simples que o blend, não é essa a ideia, mas é o ambiente onde você cria a interface, e a interface é algo desassociado do seu código, não é como o Visual Studio ou o Delphi, essas coisas. É uma coisa que está desassociado, mas são compilados conjuntamente. Deixa ele carregar aí. Então, por exemplo, é uma coisa assim, aí eu vou criando a interface, eu crio, através desse delegates, eu crio a ligação dele com o código, e aí isso é compilado num ambiente só, que para o final me gera o código. Mas imagina que eu tenho que estar com o interface builder aqui funcionando, o Xcode aqui funcionando, isso tudo compila em um código lá que vai ser executado ou no macOS ou no iPhone. não vou entrar em detalhes sobre como é que funciona, não é o caso, mas fundamentalmente é isso que a gente tem para trabalhar. Eu estou mostrando isso porque eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz isso com o .NET, que na minha opinião é uma forma bem mais elegante de fazer isso aqui. O interface builder em especial, ele é uma coisa que você não tem muito como fugir dele, mas podemos atacá-lo de forma diferente. Bom, por que eu mostrei isso? Porque eu vou querer mostrar um pouquinho do Mono Develop. O Mono Develop para o Mono está como o Visual Studio está dentro da Microsoft. ele é um ambiente padrão para o Mono. Ele é feito em Mono, ele é feito em .NET, então logicamente ele roda em qualquer plataforma onde o .NET ou no Mono executa, incluindo, graças a Deus, o MacOS. O que isso quer dizer? Eu posso criar aplicativos para o iPhone e para o MacOS sem usar S-Code, somente usando o Mono Develop. e é uma coisa bem mais elegante como eu mostrei porque eu consigo fazer uma coisa assim. Ele é muito parecido com o Visual Studio. pode ser bom, pode ser ruim. A forma de trabalhar é muito semelhante, então eu posso criar aplicativo do AspNet, do iPhone, do Moonlight, que é outra coisa que a gente poderia falar em um segundo momento e assim por diante. Então eu vou também em detalhes sobre como usar o Mono Develop para criar aplicativos web. Posso usar, mas não vou trabalhar em detalhes sobre isso aqui, porque normalmente isso aqui é um mundo à parte. Mas eu vou, por exemplo, aqui, criar uma aplicaçãozinha para o iPhone, por exemplo. Chamar de teste. ele me criou uma solução. Eu fiquei uma solução vazia. Deixa eu criar aqui uma solução nova. O Moonlight é o Silverlight aberto que roda em cima do mundo. Eu quero mostrar aqui uma coisa. Se você trabalha com Microsoft, você conhece C Sharp. Se você trabalhar com Silverlight, você conhece Xen, e assim por diante. A mesma forma de trabalhar interface aqui no Mono Develop, é como você trabalharia com Visual Studio, diferente do Xcode, que é uma coisa mais rabiscada. Eu vou ficar mais claro quando eu for mostrar o Xenar Tote. Mas imagina que com um ambiente desse tipo, eu tenho aqui, posso programar em C Sharp normal, tem toda aquela coisa de... Deixa eu fazer aí. Ficou maluco aqui. Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Voltando a ver mais tarde. Tá, mas o Mono Develop é a forma mais, mais, mais próxima do Visual Studio que a gente tem para trabalhar com a plataforma da Apple como um todo. Não somente iPhone, mas também MacOS. E aí, o Xenar Tote, que é onde eu queria chegar, para dizer, se lenga-lenga. É um projeto meu, ele está lá no CodePlex, é o Pessoa, você pode baixar, colaborar à vontade. Mas qual é a ideia? Como aparentemente trabalhar com o Objective-C é uma barreira para todo mundo, ninguém quer aprender uma linguagem nova só para trabalhar com um dispositivo novo, isso é muito caro, e jogos em especial, foi o que eu fiz. Eu peguei todo aquele framework que já tinha no iPhone SDK, que já estava mapeado no Mono Touch e peguei cada API do Xenar e implementei em cima dele. O que isso quer dizer? Se eu pegar um código Xenar, e copiar e colar ele no Mono Develop, ele vai rodar. Do mesmo jeito como rodaria um jogo Xenar no Xbox ou no Windows e assim por diante. Ou seja, trazendo toda a sua expertise de Xenar para o Windows ou para a Microsoft também para o iPhone. E esse não é o único projeto que porta Xenar para outra coisa além da Microsoft. A gente tem o próprio Mono, ele tem uma iniciativa chamada Mono.Xenar que tenta portar o Xenar para o Linux. Não tem nada ainda apresentável, mas é um projeto que já tem alguns anos. E tem um Silver Sprite que é um pessoal que portou o Xenar para o Silver Light. O que isso quer dizer? Eu posso pegar um jogo em Xenar e fazer ele rodar dentro de um browser como se fosse um Flash, por exemplo. O mesmo jogo em Xenar. Novamente, é mais uma plataforma para o mesmo framework que a gente já conhece. Mas aqui vou estar focado somente na experiência de criar um jogo usando o Xenar Touch. E aí, eu vou agora me ater a mais alguns exemplos. Vou voltar aqui para o mundo develop. Eu tenho aqui o framework aberto. Ele é um monte de coisa, eu não vou entender detalhes aqui de como é que ele é feito. Mas, por exemplo, para quem já conhece o Xenar, eu tenho todas aquelas classes que é no Xenar, é muita coisa. Todas elas foram remapeadas. são remapeadas para trabalhar com a API do Monotouch. Mas, imagina que é aqui que a gente já conhece o Xenar. Vamos tentar ver como é que funciona. Deixa eu trocar de mouse aqui, que esse mouse está ficando estranho. Vamos usar o bom e velho mouse da Apple mesmo. Vou só mostrar aqui um exemplozinho. Quem estava na outra palestra, ele viu aquele Starter Kit do Plataformer, lembra? Vou rodar ele aqui. A integração com o SDK do iPhone é a mesma. Então, eu estou dentro do mundo do Develop, eu chamo um jogo em Xenar e aparece isso aí. Lembra daquele joguinho que a gente mostrou? Não sei se vocês lembram na parte anterior, esse joguinho para o Windows. É o mesmo jogo, com o mesmo código, só que rodando dentro do iPhone. É exatamente a mesma coisa. É tanto que se eu não posso mostrar ele aqui porque ele precisa do acelerômetro para executar. Aqui eu não consigo emular. Mas imagina que é o mesmo jogo. como é que isso acontece? Vou pegar aqui um exemplo bem simples para a gente ver. Eu vou executar isso aqui. O XenarTouch, ele vem com uma série de exemplos que mostra cada aspecto do Xenar, como é que ele foi mapeado no XenarTouch. Esse aqui é um exemplo de drawing simples. ele pega um sprite aí qualquer e fica animando ele na tela. Se você já trabalha com o Xenar, você sabe que isso aqui é um código ridículo. Mas, esse aqui é o projeto desse jogo. Aqui é a minha classe game. Quem trabalha com o Xenar sabe que eu tenho que ter uma classe game para trabalhar. estou usando aqui objetos normais do Xenar, como SpriteBatch, Textry 2D, que quem trabalha com o Xenar já sabe como é que isso funciona. Então, tem uma mudança de namespace. Olha lá. Os objetos são os mesmos. Então, game, Textry, etc. Mas, o assembly é diferente porque a gente não pode usar Microsoft Xenar. Em vez disso, você substitui Microsoft Xenar por Xenar Touch. Só isso. Daí pra frente é igual. Existe replace no seu código e só. Mas, o mundo de developers não está querendo... Ah, chegou aqui. Toda a inicialização do código de dizer se é full screen ou não, definir a resolução. Toda aquela parte da API que você já tem no Xenar também está disponível. Acho que o mundo de developer não está querendo colaborar. deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou exibir aqui outra coisa. é aquele... cadê... Cadê? 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 Estou querendo mostrar isso aqui O código é XNA Quando você cria um jogo de XNA Lembra aquele template que ele é criado O template é o mesmo da Microsoft A gente pegou os mesmos comentários Mesma coisa O initialize, o load content A forma de carregar conteúdo é a mesma A forma de você fazer O update e o draw É exatamente o mesmo Então é uma cópia direta De um jogo de XNA A API é exatamente igual E a forma como ele se mostra Para o jogo é exatamente igual Tem alguns diferenciais Do fato de eu estar rodando O XNA em uma plataforma Que Não foi prevista Inicialmente no Fibro XNA Essa é uma preocupação que a gente tinha no ano passado Mas por felicidade nossa A gente tem XNA agora no Zune HD Lembra do Zune HD que eu mostrei? Aquele Zune HD Era um dispositivo em termos de recurso Igualzinho um iPhone Então a Microsoft implementou Toda uma API para acelerômetro Para tela Para câmera Que a gente também incorporou No XNA Touch E aí ó Eu posso ter uma coisa assim Vou pegar aqui um outro exemplo De Gamepad O XNA Ele tem Ele é muito orientado A dispositivos de jogos O que quer dizer Ele pressupõe Que Onde eu estou rodando o XNA Tem um hardware para jogos Em especial Um joystick Ou um gamepad O Dr. Net Ele tem uma classe chamada Gamepad Que faz a interação dele Com o gamepad Só que não tem gamepad no iPhone E aí O que eu fiz? Eu criei um gamepad virtual Ele cria Na interface do iPhone Um controle Que permite que você Um dedo Use A tela do iPhone Como um gamepad E eu simulo um gamepad Do Xbox Tá Toda aquela parte de ação Está aqui embutida Isso aqui inclui também O acelerômetro Eu posso mapear O gamepad Para trabalhar com o acelerômetro O que é que isso quer dizer? Se o seu jogo Pressupõe um gamepad E você não quer trocar nem isso Tá O XNA Touch Vai te dar um gamepad Virtual Para você trabalhar Que é o caso Desse jogo aqui Esse jogo aqui Também acompanha É um Starter Kit Do XNA Touch Ele foi feito Originalmente Para o Zuni Que tem um gamepad Tá Foi copiado direto A diferença aqui É que em vez de usar O gamepad do iPhone Ele vai usar Deixa eu baixar aqui Ele vai usar O gamepad virtual Então Eu atiro aqui Tá Vou matando lá Os carinhas lá em cima É um jogo Exatamente igual Se eu fosse Programador de verdade E quisesse colocar Esse jogo para vender Eu trocaria isso Para usar o acelerômetro Algo desse tipo Mas se você não faz isso O framework Te dá um gamepad virtual Para você fazer isso Automaticamente Sem você precisar fazer Nenhum trabalho Qual é a vantagem? Eu posso muito rapidamente Pegar um jogo Algum XNA Que usa o gamepad E etc Colocar no iPhone Sem mudar Código nenhum E ele No caso do iPhone Ele é um aplicativo normal Tá Se eu vier aqui Chamar Mesma coisa Tá lá o jogo Tá Não há diferença Dele Para um aplicativo Normal Da Apple Store É um aplicativo De fato Feito Usando o SDK do iPhone Falando um pouco Sobre Performance Sempre me perguntam isso Todo XNA Touch Ele é baseado No OpenGLS Do mesmo jeito Que na Microsoft O XNA É baseado No X Aqui o XNA Touch É todo baseado Em OpenGLS O que quer dizer? Ele me ganha De todos os serviços Que eu tenho Normal De um draw Normal Do XNA Em cima Do OpenGLS Isso permite Que eu faça Não somente Todos os serviços Normais De blending Rotação Escala Que eu tenho O XNA Mapeado Do OpenGLS Para não ter Perda de desempenho Mas eu posso fazer Coisas bem Sofisticadas Como isso aqui Esse aqui é um teste De perfil de desempenho Para 50 sprites Andando Que são Mais ou menos 8 vértices Para cada sprite 4 vértices Para cada sprite Mas eu posso Sair adicionando Aqui um monte de sprites E o recorde Aqui hoje São 220 sprites A 50 quadros Por segundo Isso é só uma amostra Do desempenho Que a gente tem Com o framework Ele rodando aqui Como aqui não tem O OpenGLS Ele é um pouco Mais lento Eu rodando Um iPhone 3GS Eu consigo 220 sprites Mais ou menos A 50 quadros Por segundo 220 sprites São mais ou menos 10 mil e poucos Vértices É desempenho Mais que suficiente Para qualquer jogo Para iPhone Sem problema nenhum Ou seja Então O fato de eu estar rodando Em .NET Não impacta Em nada Em termos de desempenho Do meu jogo Porque eu estou rodando O iPhone tem uma API Para a execução de vídeo Ele tem um pacote Para a execução de vídeo O XNA Também tem uma API Para a execução de vídeo O que o XNA Faz É mapear E chamar O XNA Para tocar vídeo Para usar As APIs de vídeo Do próprio iPhone SDK De forma que eu também Não tenho Perda nenhuma Em termos de execução De vídeo Em XNA Para eu tocar Um vídeo Como esse Deixa eu ver se consigo Mostrar o código Aqui pelo Pelo Ó E aqui é um código Normal Tá Mas não é esse É esse Não, não é esse É isso Cadê? A forma como eu carrego Um vídeo É a mesma Do XNA Então Eu posso carregar Vídeo MP4 M4V E etc Há algumas diferenças Com relação Ao que eu posso carregar No XNA Touch Do que eu posso carregar No XNA da Microsoft Tá No caso da Microsoft Eu suporto mais formatos Do que a gente aqui Porque o SDK Do iPhone Suporta menos formatos Mas nada Nada que Você trabalhando Com JPEG PNG MP3 WMV M4V Não resolva É só não usar Photoshop Targa Esse formato Mais estranho Mas imagina que É A forma de eu tocar Um vídeo Também é Como eu faria Em XNA Que é Chamando play Do objeto player Que é o objeto Que toca mídia Em XNA Passando como parâmetro Do vídeo Esse é o código Que eu faço Para tocar o vídeo E é Exatamente igual Ao código Que é Feito XNA A única diferença Nesse código Para um código Que rodaria no Windows Ou no Xbox É Novamente O framework Aqui Sem que colocar Em vez de ser Microsoft.xna.framework.graphics É xna.toach.framework.graphics É um sítio de replace Normal Que tudo funciona O pessoal portou Também Isso aqui não foi O que fiz Já foi A comunidade Que fez Eles portaram O outro Starter Kit Deixa eu Compilar aqui Que é aquele Marble É aquele que eu mostrei Também na palestra Passada Que faz A Aquele joguinho Tipo Do Belladius A diferença aqui É que é um jogo Em landscape Tá O simulador Permite que eu Faça Rotação Aqui E aí Mesma coisa A diferença aqui É que Como o pessoal já portou Para o iPhone Em vez de usar o teclado Para localizar Eu uso o toque E se eu quiser Que as pedras caiam Eu Arrasto aqui Ele faz Imagina que um dedo Você escolhe E o outro dedo Você faz Assim Que ele reconhece o gesto Que você está querendo fazer E ele Vai fazendo Então Toda aquela API Que existe De reconhecimento de gestos Também no iPhone Também serve Aqui no XNA Touch Ele vai mapear isso Para ações No que você já conhece XNA No Gamepad E assim por diante E aí Eu só queria mostrar Um pouquinho Lá Do que a gente tem No CodePlex Eu queria Que quem se animado Com esse framework Colaborasse Porque a gente Precisa de ajuda A gente tem um monte De Starter Kits Tá É Mas Todo o código fonte Está aqui Tudo aquilo está aqui Tá Então É você baixar Tá E Brincar com isso A experiência Que você vai ter Programando Com o XNA Touch Para o iPhone É muito Muito semelhante A que você teria Programando XNA Para o Windows Por exemplo Então Aqui que você já sabe De Draw Update Do XNA Do Content Manager E etc É exatamente igual O projeto do jogo Como um todo É muito parecido Eu tenho uma pasta Content Onde eu boto aqui Meus conteúdos O XNA Touch Dá suporte A alguns formatos XNB Em especial De fonte Tá Que você vai usar Para criar fontes Bitmap No Windows O programa Que ele vai criar Também é muito semelhante Ao programa Que é criado Do XNA Mas aqui Ele tem umas especificidades Com relação Ao STK do iPhone Mas isso é algo Que você não vai mexer Isso aqui é uma coisa Que você vai copiar E colar E usar várias vezes E também Para ficar mais fácil Ainda Eu ainda Eu ainda criei Um Um Projeto Mono Toach Que já te cria Todo o necessário Para começar Que é como se fosse Aquele assistentezinho De criação Do Que tem no Visual Studio Para o Game Studio Express Ele te cria Uma Bom Não está colaborando Aqui O Mono Developer Mas ele vai criar Aqui Um Game 1.cs E um Program 1.cs Também automaticamente Isso aqui é a versão nova Do Mono Developer E falta Ver se funciona Direitinho Mas Ele também Criaria bem direitinho Ele já vai criar Tudo aqui Toda aquela parte De Do iPhone De build Assinatura Que a gente faz normalmente Com o SDK Do iPhone Ok pessoal Meu tempo estourou de novo Mas o que é que eu queria Falar com vocês Primeiro Tudo isso é de graça O que é que isso quer dizer Para eu criar Uma aplicação Para eu criar um jogo XNA Usando XNA Toach Eu tenho que ter Tudo aquilo Que eu precisaria Para criar uma aplicação Para o iPhone Isso significa Um Mac Isso significa Assinar O programa de desenvolvimento Da Apple Já que a gente usa O SDK do iPhone Do mesmo jeito Então não é nada especial Somente Que eu não uso O Xcode Nem o interface builder Para criar o game Eu uso o Mono Develop Com o XNA Toach Para ter a experiência De criação de um game Em XNA Também no iPhone Só que isso implica Em Primeiro Tem que ter o Mac Obviamente Eu tenho que baixar O SDK do iPhone E instalar Eu tenho que ter O meu profile De desenvolvimento Aqui No iPhone Como eu teria Para o iPhone SDK Do mesmo jeito E se envolve Para pagar uma taxazinha Para a Apple De 100 dólares Por ano Se não me engano Depois você tem que Instalar o Mono Aqui Já que isso tudo é Mono Instalar o Mono E o Mono Develop Depois você tem que Baixar o Mono O XNA Toach Ou comprar o código Como eu estou fazendo aqui E aí o resto É XNA Como você conhece Aí É só diversão É pegar seu código Normal do Windows E trabalhar Como é que eu faço Na Stairs Que é a minha empresa de games A gente faz todo o desenvolvimento De um game Em Windows Só que usando A resolução do iPhone Então imagina só Eu crio um jogo Para Windows Com 480 320 em resolução E trabalho normal No Windows Como eu faço Usando o Visual Studio Normal Beleza Acabou o jogo Legal City Replace Nos namespaces Para o Mono Toach Copio o código fonte Vou para o Mac Crio um projeto De XNA Toach Adiciono os projetos Lá no Mono Develop E se tudo foi feito ok Está pronto o jogo O que a gente faz Diferenças às vezes É Por exemplo No caso do Windows Eu posso usar o teclado Ou o Gamepad No caso do iPhone Talvez eu vou usar o celulômetro Talvez eu vou usar a tela Para fazer um joystick virtual Algo desse tipo Mas grande parte do trabalho Já está feito É só de fato adaptar o jogo Se for o caso Ao dispositivo novo Ao iPhone Se você pode usar o AVM Para programar Do mesmo jeito Se eu usar o AVM Para trabalhar com o iPhone SDK Se você já tem isso Funcionando Funciona Só que Não é experiência muito boa Porque a integração Do iPhone SDK Dentro da máquina virtual Com o iPhone É um parto Então O que o pessoal faz Às vezes também Por exemplo Usar um Hackintosh Você pega um precisão qualquer Mete o macOS nele De formas aí Como você fizer E você talvez Tenha uma experiência melhor Mas também não é Como ter um Mac Então Se você está querendo trabalhar sério Com o iPhone Ou com o Mac Ou com o iPad Que saiu novo agora Compre um Mac Senão você vai sofrer muito Com o que você não deveria sofrer Com esse tipo de coisa Ele perguntou o seguinte Você pode usar o Core Animation Com o XNA O Core Animation Faz parte daquele framework Que já vem na iPhone SDK Sim, você pode Como é tudo baseado em OpenGL e S Você tem acesso Ao OpenGL Que o framework usa É só Aí usar De forma Agora eu te digo Não tem vantagem Assim Não tem nenhuma Nada que o Que o Que o Que o Core Animation Forneça Que você não vai ter Um contrapartida Já implementado em XNA Então Mas se você tem Algum código legado Se você tem Pegou uma biblioteca Já em Objective-C Que faz alguma coisa Então Então Tem a API De um XNAcraft Que dá acesso Ao rendering Da do APGL Se você quiser trabalhar Mais baixo nível Por exemplo O pessoal faz isso Às vezes Para pegar a biblioteca Já portada De Objective-C E etc Então Então, a minha recomendação, tá? Mesmo quem não tem um Mac, pode botar um Mac, um Hackintosh e tal. Dê uma olhadinha nesse projeto, que ele é muito interessante. Ele saiu junto com o Monotouch. Como eu estava no beta da novel, a gente já estava trabalhando em parceria. E aí, quando o Monotouch saiu, três dias depois saiu o Xenatouch e foi um sucesso. Porque todo mundo quer criar jogos para o iPhone, só que ninguém quer aprender onde aquilo ser. Porque ninguém merece isso, tá? A ideia do C Sharp é o quê? É você pegar o que você já sabe, o Xenatouch, e aí livros de Xenatouch em português, muita documentação da internet, muito código em português, com Sharp Games, etc. Usar isso para criar um jogo para o iPhone sem ter o custo de ter que ter um profissional e aí já mais estarimbado em iPhone. Eu posso fazer muito mais coisas somente com o Monotouch. Isso aí é uma palestra somente sobre o Monotouch. Mas, para game especificamente, a melhor solução que a gente tem hoje para iPhone em Monotouch é o Xenatouch e ele é totalmente gratuito. Mais do que isso, é aberto a contribuições, por favor. Hoje só tem eu e um maluco lá dos Estados Unidos trabalhando nele. A gente está fazendo agora a parte 3D. Mas a gente precisa de mais ajuda para ter mais coisas legais. Já tem jogos usando o Xenatouch na Apple Store. Procure para que eles se ilusiam lá no Xenatouch. A licença é MPS-BR. O que isso quer dizer? Você pode usar à vontade, se você quiser, mas só inclua a logomarca em algum lugar. Prazer que você fez com o Xenatouch. O resto, ele é livre para onde você quiser. Outra coisa também que eu queria, e é um anúncio novo, que ninguém sabe ainda, que eu queria anunciar, é que a gente também está trabalhando no Xenatouch para o Android. Deve sair daqui a uns 3 meses, eu acho. Então, se você tem um Android, um celular do Google, da Motorola e tal, e você tem a máquina virtual do Mono para o Android, vai ter um Xenatouch para o Android também, que vai se chamar Xenatroid, eu acho. E se você trabalha com o Wii, vai ter também um Xenatouch para o Wii, mas aí é um esquema à parte, é uma atividade paga. Você vai ter que licenciar, se você quiser portar o seu jogo Xenatouch para o Xbox, para o Wii, também de forma barata. Eu espero que já na campus parte do ano que vem, a gente já tenha algo mais sólido sobre isso. Então, eu não tenho muito o que falar do Xenatouch, exceto que você achar do Xenatouch, por enquanto só 2D, mas entre alguns dias 3D também, vale para o Xenatouch. Então, é somente diversão. Ok? Bom, é isso aí, pessoal. Obrigadão. Tem um pessoal que quer fazer um anúncio. Quem queria anunciar empregos para o iPhone? Tá? Chegou o carinha aí? Acho que sim. Ele está ligado. Então, na verdade, eu sou de uma empresa que desenvolve aplicativo e jogo para iPhone e Android, e a gente está procurando programador, tanto estágico quanto efetivo, para essa área. E quem estiver interessado, pode mandar o currículo para recrutamento, arroba-livetouch.com.br. Está naquele painel ali do lado do desenvolvimento. As linguagens são Objective-C, Java e .NET também. Exatamente. Bom, e é isso. Então, quem estiver interessado, pode mandar o currículo, que a gente está procurando mais de uma vaga. Obrigado. Só um adendo também. Eu já vi acontecer, muita empresa de game para iPhone, por exemplo, comprar jogo já pronto. Então, se você já tem um jogo legal em XNA, e você quer fazer ele para iPhone, é muito fácil. É muito fácil portar o jogo agora. Então, de repente, talvez seja interessante você começar a criar jogos em XNA, não só focando o XNA por si só, mas também para o iPhone, e já oferecer um jogo já pronto. Somente faltando portar usando o XNA Touch. É uma boa oportunidade. Ok, pessoal, obrigado. Quer que eu voltei por aqui, mais um tempinho. Obrigado. 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 Obrigado.